Pra todas elas, pra todas elas, pra todas elas, na FMU Dia! Pra todas elas, pra todas elas, pra todas elas, pra todas elas, na FMU Dia! Pra todas elas, 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 na FMU Dia! Pra todas elas, 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 pra todas elas Não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As mulheres não dão pra encarar As mulheres não dão pra encarar Minha pegada vai fazer você calmar As mulheres não dão pra encarar As mulheres não dão pra encarar Minha pegada vai fazer você calmar Minha pegada vai fazer você calmar Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aê Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra viver, se você quer me crer Mas o teu pensamento me condena Quem é o cara que te faz sorrir, te faz perguntar as loucas enrolando Beija bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Beija bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Quem é o cara que te faz sorrir, te faz perguntar as loucas enrolando Beija bem amor, beija, beija bem amor Beija bem amor, o papai te dá um trato Beija bem amor, beija, beija bem amor Beija bem amor, o papai te dá um trato Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aê Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra viver, se você quer me crer Mas o teu pensamento me condena Quem é o cara que te faz sorrir, te faz perguntar as loucas enrolando Beija bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Beija bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar as loucas enrolando Beija bem amor, beija, beija bem amor Beija bem amor, o papai te dá um trato Voltei Muito, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Kelly P, Kelly Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Vai Voltei Muito, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Não para não Só vem O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Tandor na prancha Cuidado que o tubarão vai te pegar Tandor na prancha Cuidado que o tubarão vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Erika Tô 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 T Pra todas elas Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na plancha Cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Pra todas elas Elas passou, olhou, gostou, sorriu Quip, 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 safada Elas querem sentar pro hot shui Quip, 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 safada Elas querem sentar pro hot shui Quip, 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 safada Elas querem sentar pro hot shui Elas passou, bolhou Chamando a canção Quip, quip, safada O DJ que tá tocando, pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Pra todas elas Elas passou, olhou, gostou, sorriu Ki, ki, ki safada, elas querem sentar pro hot shoe Ki, ki, ki safada, elas querem sentar pro hot shoe Ki, ki, ki safada, elas querem sentar pro hot shoe Quero tentar, tentar, tentar com macarrão Quero tentar, tentar, tentar com macarrão Pra foda-zé, pra foda-zé Pra foda-zé, pra foda-zé Pra você e sua amiga Pra tentar, pra mulher Que tá, que tá aí Pra você não esquecer É mais uma doa de pê Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no calvão Vai com calma, bebê Depois do pé tem o faz rap Que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Te faço a roça em mim Te faço a roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a panadeira Bebê, Felipe, bebê Chama-me soltinho Pá frente, p banquetelo お前る Toma, toma Hoje é pa' fete, pa' fete Ombrio, cabeça Learning 1, 2, 3, pula! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Com os quebradeira que tá lançando Essa é nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada Aspa... Tiladim, tiladim, girou! O quebradeira que tá lançando, essa é a nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia, virar de costa é a rebolada O quebradeira que tá lançando, essa é a nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia, virar de costa é a mesma, tá ritmada Para todas elas, para todas elas, para todas elas, para todas elas, na eternidade.